BlakeStore.com, a melhor loja para você comprar e vender suas skins favoritas. Lembrando que eles vendem com o melhor preço do Brasil. Além disso, eles fazem o upgrade das suas skins antigas e aceitam a encomenda. Use o cupom ALEARTS1 para qualquer compra e ganhe desconto nelas. Variados tipos de skins e na venda de qualquer skin você receberá seu dinheiro na hora. Milhares de recomendas, 5 estrelas, qualidade impecável e 100% de garantia. Link na descrição. Então, o abajiro nem quebrou, tá ligado? O abajur tá ali direitinho, pá. Então, como vocês podem ver, é um abajur de... Eu peguei, eu abri, só que eu peguei o outro. Aí abri o outro. Aí vai de brincadeira que não pegou esse tiro! Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Carapoca aí, é o seu merda! Default, default, default. Default e fly. Close right, close right. Oh my god. Pete? Oh my god. Nice shot. Vamos ver o clipe, velho Parece ser importante o clipe Então, o que fazemos agora? Tem mais gadão do que o Gal? Não tem, mano Não tem Se tiver, me apresentem Porque eu desconheço Desconheço Não tem mais gadão do que ela também Então, tá pronto, mano Entende Agora as mensagens Vai com esse dinheirinho Agora vê se pega no meu pé Vai matar em 3, 2, 1 Deixou a brinca, eu digo Vamos atirar, Diego O X1 era o Nip, não? Ah, parecia que tinha vindo o do Nip Mano, planta aberta e dá a volta Foda-se Planta aí, ó Aberta e dá a volta Perdeu Ganhou Boa Ah, eu smokei para o Nip Fazer uma beira smoke Tá, vou fazer smoke aqui agora Tocar a bang, tocar a bang Pode fazer Banguei, banguei, banguei Peguei bom, tem mais um Peguei bom, tem mais um Peguei Peguei os dois bom O que é isso? NICE! O que é isso? O que é isso? Epsilon está procurando isso. Crucial e mined both with opening shots. Echandar está sendo taken out as well. Oh, no. This is falling apart once again. I'm holding my face. Enzor does line up three frags. Alright, then. Calm down. There's the smoke down. Ah, está another one. A fourth. He might put together an ace for Prosto here to keep them in this half. But he's through and he does, Kenzor. That was a one versus five. Sensational stuff there. One more. Dead. Was he tagged him? Yeah, he's going back to Carr. So he's dead. Nice. One deep. B? B? What? I think. B? I don't know. What do I do? What? B, B, B. Must be B. Okay. Alright. Okay, K1. Oh, shit. Nice. Nice. Okay. 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 Aqui, ali naquela ponta, a smoke da ligação, fechou? Bom, Tov, aqui no Durex, em cima do Durex, da ponta aqui no Durex, entre, ó, um, dois, vem aqui no meio dos dois. Três ditos? Aqui, o que que é que você falou? Sobe no cano, cai aqui na metade. Delícia. Sobe no cano, é foda. Nessa cozinha, joga aqui a do sanduíche. Então, mano, essa aqui são só as mais básicas aqui desse bombear. Não tem uma do bombeiro, que é bem simples também, ali? Cara, tem uma do bombeiro, mas eu não vejo. Fudido no outro celular, velho. Vender o nosso carro, P-O-R-E-M, roubar... Famoso tapão na testa. Faquinha na mão, Rod, aí está desmerecendo o adversário, deixou uma smoke. O peru do Nip. Opa. Nossa, aí é pedir pra... Pelo amor de Deus, hein, mano? Eita, está aparecendo um IBR contra as tralhas furando a smoke do meio, hein? Eu não diria que eu estou apaixonada. Mais bonito falar que eu estou amando alguém. Do que eu estar apaixonado por alguém. Apaixon passa. O Gol que mandou? Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Vou tentar pescar o meio de novo, se alguém puder me ajudar. Ah, cara, é lag... Eu não sei, mas tu lagou agora, né? Tu laga na GC, tu já viu? Não é meme, eu estou no laga. Eu falo que eu lago GC, cara, mas eu não jogo GC porque eu estou de cheater. Porra, dá pra... É óbvio, olha o meu ping aí, cara. Vai tomar no cu. Ué, ninguém comprou, pô? Eu não comprei nada, esqueci que a gente está com o time. Na direita da nível. Tem sapão, tá sério. Entra sapão. Não tem sapão, velho. Sapão, entra. Mais um. Direita da nível. Tem sapão. Atidão. Atidão, atidão. A existência da live. Eu comecei a fazer live pra ser a minha terapia e pra ser a terapia de outras pessoas. A partir do momento que eu fazer live me deixa desconfortável, como é agora, pra que eu vou fazer? Pra que eu vou fazer? Pra que que eu vou fazer, velho? Entendeu? Aí vocês acham que é assim, ó. Aperta um botão, vira uma máquina e mete no jogo, velho. E mete no jogo e faz um jogo, faz uma parada engraçada, velho. É um negócio que eu não entendo, velho. Tipo, eu faço a live simplesmente, cara, você acha que é por fama, por isso, por dinheiro, por mulher, por qualquer merda, velho? Esse pensamento é o seu, não é o meu, velho. Eu faço isso daqui como terapia, velho. Então, se a terapia não tá funcionando, velho, porra, velho, fica com o jogo, fica com a parada e, velho, assiste o jogo, velho. Pô, mano. Você tá de cheat, hein? Você tá de cheat, hein? Que você nem olhou pro outro lado, hein? Hã? Conta pro... Não, conta. Se explica aí, cara. Se explica aí, que pra mim tudo cremoso. Você sabe a configuração que dá pra ver? Pô, eu tô perguntando há sete anos aqui e ninguém me conta, eu quero botar também essa parada aí. Eu sei que nego deve usar, eu vou usar também, que se foda, enquanto a Valve não arrumar, pá, eu não cujo de quem não usa, velho. Manda pra mim aí depois. É real isso mesmo ou você tá zoando? Ah, eu tô tomando teu cu então, porra. Seu virjão McLovin do caralho. Agora o pessoal vai fazer clip e vai ficar zoando com a minha cara, velho. E aí, como é que fica a minha imagem? Tá, mas não tem problema não, eu dou um jeito aqui, ó. Eu vou ser, né? Tchau, 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 tchau.